Fala minha galera, mais um dia nos permite o Senhor e por isso estamos felizes, alegres minha galera, acabei de acordar né, treino criatório, ontem foi dia de faxinão, limpar gaiola, limpar tudo e prato, prato na galera, vai lembrar que tem dois filhotinhos aqui cuidando da bombeira, a galera está aqui, olha como é que o Facebook se encontra hoje se você está na frente da luz, está no voador, bombardeando de cantar, aqui em cima está o John Jones, já dentro do criatório para bombardear as fêmeas e a galera está aqui na linha de frente, todas as fêmeas aqui, são 12 aqui, mais 4 lá na ponta e tem uma lá dentro chocando aí de casa, então galera, hoje eu vou mostrar como é que eu faço com o Face agora, direto no voador, tinha bastante gente perguntando, Mauro, o Face não fica no voador direto, vou ser sincero, eu acho bom sim, mas eu não me prendo muito a isso não, mas por que você está botando agora no voador, Mauro, se você não se prende é isso, é que me falta gaiola de galador, aquela lá, é a única que eu tenho, como eu quero passar esse passo e o Face e tentar passar também já o ponto 50, então eu vou deixar o Face cantando no criatório no voador, quando eu for tentar esse eu boto ele e o Face vai e volta, ele vai e volta, o ponto 50 vai e volta, essa vai ser a gaiola polivalente, vai servir para tudo, então galera, Facebook no voador e eu vou mostrar a vocês como é que eu faço para tirá-lo para ir para o galador, para a gaiola de galar né, deixa eu botar vocês aqui ó, só um minuto, vamos mirar aqui ó, tem que baixar aqui ao vivo, fica no voador, eu pego simplesmente a gaiolinha dele ó, a gaiolinha dele e eu abro aqui, encosto aqui ó, assim e o garoto, o cara ele é treinado para ir para a gaiola e ele está aqui agora valeu galera? passa no voador a semana toda na hora de mostrar o esquema eu passo para a gaiola dele e depois ele volta para o voador valeu? vamos que vamos passo a passo dia a dia no Teatro Oliveira do Rio tamo junto?